Música Fala galera da mascada do Camigô, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui de abertura de packs E hoje nós temos aí um diferencial aí nesses packs Que é os packs do ano novo chinês Da cabra do carneiro do bode, cabrito, cordeiro, seja lá qual for Vamos para mais essa abertura de packs em comemoração aí Ao ano novo chinês Que é um ano bom e velho mascote do bodim Espero que tenhamos sorte na mascada dos cabritos calopsudos E vamos aí para ver se nesse primeiro pack A gente consegue já trazer aí aquela boa e velha sorte da mascada Beleza? Vamos que vamos para o primeiro pack Na Angolan Na Angolan não é o que a gente queria Não é ainda o que a gente precisa A galera vão ser 30 packs que a gente vai abrir Eu abri 10 numa conta No caso são 20 E vou abrir mais 20 na conta principal Abri 10 na conta do time do caralho E vou abrir os 20 na... Do Chaves FC Games E vamos para o segundo pack Já temos ali Mais aquela boa e velha gastadinha de 15 mil cois Vamos que vamos Blind Não é o que a gente precisa Não é o que a gente quer Rapaz Galerão Não esquece hein De deixar aquele bom e velho like da mascada Para a gente estar aí sempre realizando esses vídeos aí De abertura de packs Beleza? E não esquece de deixar aquele bom e velho comentário aí Que vai estar ajudando muito E aquele bom e velho like Vamos para o terceiro pack aqui na conta secundária Do time do caralho Mata É... É... Não é... Lá os melhores jogadores Para ganhar dinheiro com cois Mas... O nosso time do caralho Vai aceitar Vai ser bem vindo Mata aí Já que o overall dele É bom Mas... No demais É só contrato A gente vai mandar aí Para o clube mata E os contratos também A gente vai mandar para a casa do caralho Caso... Claro que é a casa do caralho Que a gente vai querer mesmo Realmente Os contratos Porque é sempre bem vindo né Como eu já falei É a abertura de packs Do Niu e o Lunan packs Dos bodes É os bodim Os bodim E lá vem o bodim Vamos que vamos Cruzando o chifre Cruzando o chifre Hernandes Rapaz Hernandes é o nome dele Na mascada Dos bodes Calopsudo Dos cabritos Da mascada infinita Do camigol Vamos mandar tudo para o clube Tudo para o clube Vamos dibrar Vamos dibrar E vamos para mais um bodim Olha o bodim Tem gente que diz que não é bode Essa porra Para mim é bode É cabrita É... Só não é ovelha Né? Mas o resto é tudo Ah Que pena Caralho Que jogador Filho de uma puta É galera O resto é resto E parabenizar aí a galera lá do ano chinês Lá da China Da casa da porra Pelo ano chinês deles aí O ano do bodim Da cabra Do cabrito E lá vamos nós para o próximo pack Opa Berenza Toscai Ai meu Deus do céu Galera Opa Veio aí uns packzinhos aí E umas moedinhas 500 cois Galera Estou sentindo falta Sabe de quem galera Nesse pack Xandão O mito Precisa vir Xandão O mito E vamos para mais um bodim Vamos para o bodim Cruzando o chifre Cruzando o chifre Vamos que vamos B de mol B de mol é o nome dele Ele é galera Por enquanto Na conta do time do caralho Só decepção Até agora o milhozinho aí É mata Na mascada infinita Dos bodes Calopsudos E das Cabras raras E vamos para mais um packzinhos E vamos para mais um packzito Bodim Bodim Cruzando aí os dedinhos Chifrezinho Imóvel Imóvel Lá vem imóvel ali E o resto Contratam O pai de todos os pais Ali de preparação física E vamos mandar tudo Pro club Manda tudo pro club E o resto a gente vende Que era E aí A gente só vai abrir Dez Nessa Do time do caralho Galera Então só faltam Mais dois packs Vamos cruzando Os bodinhos 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 Bodinha Cabritinha A cabritinha Sam 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 é o nome dele Na mascada Rapaz Vamos mandar tudo pro club Galera Tudo pro club Porque aí A gente ainda é Otário Cara Que ainda abre Essas porcaria Só gastando Coins Esse dinheiro Que a gente gastaria Ele estaria comprando Aí um jogador Neymar Da vida Que dificilmente Ia sair Olha o próximo pack Turam Turam E as filiquetas A gente tinha que tomar Vergonha na cara Não abrir Essa porra O problema é que a gente Não aguenta Isso daí é um Cassianico do caralho Que aí a gente Viciado Não aguenta Tem que ficar Aí atrás Dessa porra Mas vamos que vamos Vamos que vamos Não acredito Que a Iena Vai mandar Pelo menos Mais um pack Vamos agora Para Aquele pack Zinho lá Do Que a gente ganhou Né Dos cabritinho E duvido Que venha Alguma coisa Boa Ó Vai Vai valer a pena Aí o MacG Para O mês de março Já que vai ter Aí o campeonato São Patrick Que os jogadores Da Irlanda Vai estar Bem valorizado Mas Nada que Compensa os Gastos Que foi Feito Nas aberturas Então galera Infelizmente É isso daí No time do caralho Não contamos Com a sorte Da mascada Das cabras Calopsudas E vamos Agora Para A conta Dos chaves FC Games E aqui A gente Vai abrir Os 20 pacotes E já Vamos Para o Primeiro Cabritinho É o Cabritinho Calopsudo Até Que Enfim Casi Deve Estar Uma Bosta De preço Vamos Ver Aqui Nem Isso Consegue Mostrar É Meu Pelo Menos O Bodin Na Primeira Primeiro Pack Na conta De chaves FC Games A gente Já conseguiu Trazer Um Informe Beleza Tá valendo Mas Mesmo Assim Ainda Não Acredito Que Ele Vai Estar Valendo Muito Já Que Deu Erro Ali Não Mostrou Vamos Já Para o Segundo Pack Aqui A gente Vai Abrir Os 20 Packs Galera Os 20 Packs Na Mascada Dos Bodizinhos Carvalho Caralho Pirulito Júnior E Vamos Mandar Tudo Para Passar Sabotage Dos Bod Lá Para China Vamos Que Vamos Cruz Os Bodinhos Cabritinhos 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 Ai 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 Lá Lá Vem Nois Edwin Dezeco Que Beleza Louco Meu Não Dá Nem Para Comprar Uma Sacola De Pão Cacetinho Nesta Porra Paredes Velho 93 De Ritmo Vamos Ver Quanto É Que Tá Porra E Também Tá De Sacanagem Não Consegue Visualizar Nada Vai De Foder Vamos Mandar Para Transferência Deserco Também Para Lista De Transferência Com Certeza Ele Deve Estar Valendo Mais Do Que O Preço De Descarte E Vamos Para Mais Um Pequezito Da Mascada Do Bodizinho Lá Vamos Nós Para O Terceiro Peque Cruza O Chifrezinho Levanta A Pata Do Bodizinho Vamos Ver Se O Bodizinho Tem Saco Eniema Que Beleza Que Beleza Rapaz Que Peque Henrique Ali Só Estou Sentindo Falta De Xandão Galera Cadê Xandão Omito O Time Lá Vamos Para O Quarto Peque Da Mascada Dos Bodiz Chinês A Mascarada Chinesa E Lá Vem Ave Maria Rapaz Clerc Carol Só Os Calops Sul Filho Da Puta Correia De Ritmo Ali Vamos Mandar Tudo Para Casa Do Caralho E Lá Vamos Nós Para Mais Um Peque O Quinto Peque Aí Das Dos Bodim Dos Cabritim Cruz O Chifrinho Cruz O Chifrinho Ui 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 Mé Ai Meu Deus Do Céu Galera Que Isso Ai Ei É Sacanagem Eu Quero Ver Quando É Que A Gente Vai Ter A Sorte De Tirar Pelo Menos Vamos Dizer Assim Ó Um Robin Um Ribeiri Da Vida Um Neymar Um Na Messi Cristiano Ronaldo Nem Acredito Que Um Dia Possa Vim Duvido Que Isso É Coisa Do De Felicidade E Vamos Para O Sexto Pequisito Lá Vamos Namascada Namascadinha Ui Ui Cruza Levanta A Pata Dá Uma Minjadinha E Lá Vem Felaine Ele É O Cabeleira Dele Aí Xandão Rapaz Xandão O mito Eu sabia Que Xandão Ia Vim Galera Xandão É O mito Rapaz Xandão Net Esse Daqui Não Joga Nada Mas É Mito Porque Todo Mundo Tira Ele Nos Pé Galera Ó Moedinha Ali Mil Mil Coins Xang Yong Ali Ó Do Ano Chinês E Vamos Vender Ali Junto Vamos Perder Xandão Adiós Xandão Você Mora No Meu Coração Mas Pro Nosso Time Não Dá Não Viu E Lá Vamos Nós Para Mais Um Pequisito Levanta Pata Cruza O Chifrezinho Lá Vem Nós Mictarian É É Nome Dele Berbatov Jarvis E O Resto Contrato É Fazer O Que Né Mandar Mictaria Para Lista De Transferência E O Resto A Gente Manda Para Casa Do Caralho Lá Para China Para Dançar Fazer A Dança Da Cabra Lá No Ano Novo Chinês Packs Dos Bodes É Abertura De Packs Aqui No Canal Chaves FC Games Para Mais Uma Abertura De Packs Defudeu Defoe Vai Defuder Cara Ei Ladra Do Inferno Não Manda Um Boom Vilha Quem Vai Querer Vilha Pelo Amor De Deus Para Com Isso Para Com Isso É Galera Tá Complicado Hein Complication Namaskadation Os Bodes Até Agora Não Tá Dando Sorte Até Agora Só Um Aí Mesmo Assim Deseco De Novo Deseco Deseco Vai Te Fuder Diego Só Os Cabeludo Só Os Cabeludo Na Mascada Dos Bodes Aqui Galera Oi Nossa Senhora Nossa Vamos Mandar Tudo Pro Mato Galerão Não Esquece De Deixar Aquele Bom Velho Like Da Mascada Dos Bodes Calopsudos Você Que Não É Inscrito Aproveita Se Inscreve Para Estar Recebendo Sempre Os Vídeos Do Canal Chaves FC Games E Vamos Ver É To Dale Dale To Rapaz Puta Que Pariu Meu Que Pé Que Fudido Cara Tá Louco E Vamos Para Mais Um Aí Vê Se A Conta Com A Sorte Lá Vai Em 11 Packs E A Gente Não Conseguiu Nada Até Agora Vamos Bodizinho Levanta A Pata Calerron Calerron E Até Joga Bem Teve A divisão Que A Gente Fez Acho Que Lá Na Oitava Divisão Calerron Até Ajudou Muito Mas Não É O Que A Precisa Né Mil Cois Ali Para Mascada Dos Bodizinho E O Resto A Gente Vende Para Poder Comprar De Como É Que Dá O Nome De Ração Para Dar Os Bodizinho Dos Bodizinho Os Bodizinhos Cabritinho E E E Lá Vamos Vamos Para Mais Um Video De Pec Aqui No Canal Do Gus Do Quint Do Mario Do Caralho E Só os 1.000 COI ali, 1.000 COIzinho, pack extra e o resto a gente bota aí no caminhão e descarrega tudo na frente lá da EA. Milagre Xandão não veio de novo, Xandão galera, cruza os dedos aí pra vir Xandão de novo aí. Adoro quando o Xandão vem cara, Xandão a cada 20 pack que a gente tira, 10 ele tá. E vamos pra mais um, mais um, sarrinho, ó meu Deus do céu, sarrinho daqui, de novo esse sarrinho na minha vida cara. Já não aguento mais também, tá quase igual a Xandão. E lá vai, só resta agora 5 pack e vamos ver né. Que absurdo cara, é um absurdo isso daí velho. Tem que gastar mais de 300.000 COIs aí, pra não vir um jogador que cubra nenhum valor dessa porcaria. Ei, beleza, beleza. E tome-lhe erro. Agora quero ver, quero ver, ó, caiu, minha internet tá ótima aqui. Quero só ver se eu vou perder esse pack aí, porque tava abrindo né. Espero que a EA não, 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 não faça gente de trouxa aí. Tá de sacanagem na mascada, viu. Cê tá louco cara. Recuperando, Rodrigo Serrinha, vamos conectar aqui o Ultimate Team. Ultimate Team, Ultimate Team, Ultimate Team, Ultimate Team, Ultimate Team, Ultimate Team. Vamos ver se a EA vai trollar a gente. Olha a pressão, olha a pressão da mascada, os bode, olha os bode, cadê, ah, beleza. Pelo menos não, não, mas, ah, Xandão rapaz, Xandão da mascada, eu sabia que ele ia vir. Xandão galera, Xandão é o nome dele infinitamente da mascada, dos bodes infinitos, das cabritinhas, dos pirulitos júnior. Vamos mandar a cabela aí pro time pra gente testar lá na, nas próximas divisões. E a Xandão, dentro do fundo do meu coração, a gente agradece mais uma apresentação sua aqui no canal Chaves FC Games, porque tá louco. Vamos que vamos galera, faltando só quatro pés. Olha o cabrito, hein? Olha o cabritozinho, ele apareceu. Olha o cabrito, olha o cabrito! Diego, Diego Costa, é o nome dele, vem aí com o upgrade. Aleluia, na mascada aí dos bodes infinitos, pra amenizar a nossa situação. Não sei o valor aí dele, mas eu acredito que não esteja custando aí, olha, 28 mil, né? Duvido que Diego Costa, 86 do upgrade, esteja valendo isso daí. Acredito que ele deve estar aí entre uns 48 a 50 mil cois. Diego Costa é o nome dele, na mascada infinita dos bodes. Vamos mandar pro clube, vamos trocar, né? Porque a gente tem o Diego Costa, 85. Vamos testar ele aí na próxima divisão. E vamos pra mais uma abertura, hein? Mas mesmo assim, galera, não vai compensar os gastos que a gente teve com o pack. E lá vem mais um aí, perrinho. Não adianta, galera. Aí, esses 300 mil cois aí, a gente gasta na ideia que vai vir alguém. 300 mil cois a gente comprava aí, jogadores bons. A gente tem que começar a ter essa ideia aí, ó. Na hora que a gente começar a fazer dessa forma aí, aí vai começar a repensar. Realmente, porque é muita coisa ruim, pô. Não existe. É muita sacanagem. E lá vamos. Pra mais algum pack aí, eu acho que... Se não vem, não vai vir mais ninguém agora. Duvido. Saku, vai tomar no cu com o Saku, cara. Ai, que fuder com o Saku. É sacanagem demais. Roberto Carlos da Silva ali, ó. Venho ele, o nosso técnico, o Mito. Robertinho. Ô, meu pai. Robertinho da mascada. E o resto é só contrato, galera. Último pack. Cruza. Cruza, pega o bode, enfia o dedo no cu do bode aí. Pra ver se esse bode caga. Aí, cagou um Dustrim. Vai cagar no inferno, fila da puta. É, galera. Os bode não deu alegria aqui na mascada infinita do New Year Lunar. É o ano novo na chinês. Isso é só uma putaria da EA mesmo. Não duvido. Mas, infelizmente, não conseguimos trazer nada. Infelizmente. Então, galera. Não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigou. Você que não é inscrito, se inscreve pra estar recebendo infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games. E você que já é inscrito, deixa aquele bom e velho like, o seu comentário. Pra gente estar aí na motivação sempre, trazendo vídeos de Open Packs aí da mascadinha. Beleza? E vamos finalizar o vídeo como a gente é muito idiota, bestalhado, calopsudo. Vamos abrir aí um de 7.500 Cois. Pra ver se a gente consegue alguma coisa. Duvido que venha alguma coisa. Nunca vem. A gente sempre vai atrás dos fela da puta. Mas é melhor parar onde já deu merda. Que fica melhor assim. Não é verdade? Então, galerão. Lembrando a vocês, hein. Clique aí. Compartilha o nosso vídeo. Preciso mesmo da ajuda de vocês. Dos inscritos. Dos que vão se inscrever. Pra gente estar aí sempre tendo aquela boa e velha motivação da mascada. E estar realizando aqueles bons e velhos vídeos. Beleza? Então, fica aí com os bodes do ano novo lunar. Vamos aguardar qual vai ser os próximos happy row da EA. Pra gente estar trazendo aí. Pra gente trazer mais vídeos de abertura de packs. Se bem que não está compensando aí ultimamente. Essas aberturas de packs. Porque a gente não está tirando muitos jogadores bons. Até agora, pra não mentir. O melhor jogador que a gente tirou. Foi lá no mega pacote. Que a gente tirou. Sérgio Busca em form. Estou testando ele. É um ótimo jogador. Não compensou também a questão do preço. Mas fazer o que? Pelo menos mandou, né. A gente está com sorte de tirar jogadores em form. Mas nunca vem um jogador que realmente compense os gastos que a gente teve aí. Em questão de gastos de cois. Então é isso aí. Vou deixar de papo. Não vou abrir mais pack nessa mascada infinita. Porque isso aí é trollagem da EA. Fica aí agora com aquele bom e velho abraço do Camigou. Feliz ano novo chinês. Você que é chinês, que não é. E você que gosta da cultura chinesa. E aquele abraço. Tchau, tchau. E Camigou. Valeu. Fui.